F Lia de Diasso Unidas Legendas www. PCI-Owned.com Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, novamente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz para você, para o seu coração, para a sua vida. Deus te abençoe e te inspire muito para que você possa, com certeza, tocar os corações, que possam ser tocadas pelo seu exemplo. Lembrando, baixe o aplicativo IRM Oficial para que você possa sempre receber as pílulas do Evangelho. Nunca mais você vai ficar sem escutar as pílulas. Meus amigos, e aí? Se esforçarmos para agradar todo mundo, será que é possível? Ou você corre o risco de não agradar ninguém? Vamos conversar sobre esse assunto hoje? Gente, desde que o mundo é mundo e o ser humano está na Terra, normalmente, nós tentamos agradar as outras pessoas. Todo mundo quer ser aceito, é ou não é? Todo mundo quer que a família o ame, você quer ser o destaque ou, pelo menos, não o destaque, ser aceito no seu trabalho. Todo mundo quer ter amigos, não é? Quem não gosta de chegar em um lugar e as pessoas falarem que é bom que ela chegou, não é? Que bom ele estar aqui, junto com nós. Então, esse desejo interno que nós carregamos de nos sentiremos amados e queridos é muito bom, porque faz com que nós façamos um esforço, não é? Para que nós possamos nos adequar à necessidade das outras pessoas também, para que nós possamos adequar nossa linguagem, isso nos faz pessoas mais generosas. Entretanto, gente, existe uma linha demarcatória que, quando é ultrapassada, se torna muito perigosa. É a linha demarcatória do bom senso, é quando você passa a desrespeitar a sua proposta de vida, o seu projeto existencial para agradar alguém ou alguém, várias outras pessoas, e você acaba negando a sua própria essência. Sabe aquela história de você fingir que não tem a religião que tem, porque você está no meio de um grupo de pessoas que pensa diferente de você? Aí, no final das contas, eles nem vão te respeitar porque você não se posiciona e você morre de medo de não ser respeitado exatamente caso venha se posicionar. Imagina só, você nega sua fé, não estou dizendo que é uma questão simples, que é fácil, e, ao mesmo tempo, você provavelmente acaba nem sendo sempre aceito pelo motivo real do que você é. Não acontece isso com uma pessoa também que tem orientação sexual diferente da realidade onde ela está? Não é verdade? Difícil! Às vezes, a pessoa tem que fingir que ela não tem a orientação dela com medo de ser criticada. Imagina você, que quer ser funcionário público em uma família que só tem empresários, ou então você quer ser empresário em uma família que só tem funcionário público, dá problema. Então, meus amigos, cuidado, quem quer agradar todo mundo acaba que não agrada a ninguém. E o que é pior, nega a si mesmo. Tem uma história interessante, já contei isso aqui, de um homem que andava num deserto junto com seu filho e um burrinho. Aí passou um viajante e falou, que absurdo, vocês em cima desse burro, o coitado está cansado, vocês deviam carregar o burro, isso sim. Aí o homem olhou e falou, o filho, é mesmo? Aí desceu, vê se pode, gente. Aí começaram a carregar o burro, como se fosse possível, é uma história. E aí passa alguém, você está doido, esse burro, ele é muito pesado, vocês não podem carregar o burro, puxando ele na carroça, né? Não, pelo contrário, quem tem que andar no burro é a criança. Aí o senhor falou, é verdade, aí botou o burro de novo no chão, né? Começou a puxar o burrinho com a carrocinha, a criança estava em cima. Aí passa um outro e fala, que absurdo, essa criança jovem, forte, o senhor velhinho, ela que tinha que puxar o senhor, a carroça e o burro. E o senhor tinha que estar em cima, isso sim. Aí ele, é verdade. Aí olhou para a criança, botou ele descer e falou, você puxa. Entende? Então, é mais ou menos isso. O tempo vai passando e você vai querendo agradar todo mundo ao seu redor. Você se torna uma pessoa sem personalidade, você se torna uma pessoa sem identidade, você já não sabe mais quem é você, porque você quer agradar todo mundo. Em resumo da história, acaba que não agrada ninguém. Por isso, meus amigos, nosso amado Evangelho nos ensina a autenticidade, o valor da autenticidade, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Você não tem que se posicionar com grosseria, não é com falta de educação, mas se posicione. Se você acredita que você tem uma forma de viver, um ponto de vista, seja firme na sua forma de colocar, com carinho, com educação, mas com firmeza, senão ninguém vai te respeitar. Se você não se der o respeito, se você não respeitar os seus valores fundamentais, como que os outros vão fazer? Entendem, gente, como isso é sério? Eu acho o Papa Francisco incrível, adoro esse homem, como muita gente, porque ele tem peito, ele se posicionou no meio da igreja, sabia que ia tomar burduada de todo lado, como toma até hoje, mas se posicionou naquilo que ele considera correto, uma vida simples, justa, sem preconceito, abraçando as diferenças. Ok, muita gente não concorda. Bem, paciência, eles vão aprender a lidar com isso, mas hoje ele é o Papa, ele tem esse direito e se posicionou, mesmo sabendo que ia ser criticado. Entendem a ideia? Então, gente, lembrem-se, é sempre entre você e Deus, não é entre você e as outras pessoas. Essa questão é muito engraçada. Só para você ter ideia, aqui com a gente também, com as pílulas, é a mesma coisa. É muito engraçado. Eu fico dando risada, porque é difícil agradar todo mundo. De vez em quando, chega para nós assim, Ricardo, você faz muita propaganda na pílula. Aí as pílulas estão mais curtas para fazer propaganda. Eu fico dando risada, porque ninguém sustenta nenhuma estrutura nossa. A gente, para poder sustentar o aplicativo, paga mais de 60 mil reais por ano. As pessoas não têm a menor ideia de como isso funciona, acham que tudo é simples, tudo é de graça, porque a oração paga conta e se esquece da estrutura, se esquece que a gente não é uma religião, é um projeto. Aí tem gente que fala assim, nossa, as pílulas estão longas demais, você tinha que fazer pílula curta. Aí olha que engraçado, um acha que a pílula está curta porque nós queremos fazer propaganda, o outro já acha que a pílula é longa demais e que ele não vai escutar. Resultado, se eu for querer agradar todo mundo, eu não vou agradar ninguém. Entende a ideia? Então nós vivemos isso aqui também. Essa é que é a ideia. Eu brinco até com a equipe. Falei, gente, nós vamos fazer o nosso trabalho. Quem estiver em sintonia com ele vai entender, vai apoiar e, se alguém deixar de compartilhar a pílula, não faz mal, não. É porque não está na hora certa, porque, quando estiver, a pessoa volta a escutar e ela vai entender. E é simples assim, ponto. Entende? Não tem reticência. Então, meus amigos, pensem, se você quiser agradar todo mundo, você vai acabar não agradando a ninguém. Seja fiel aos seus princípios e, se o tempo mostrar que, eventualmente, você está errado e errada, simplesmente faça um ajuste de rota e faça aquilo que você acha que deve ser feito. Lembrando que, se você estiver orando, estiver em contato com Deus, com seu eu sagrado, com certeza, a chance maior de você alcançar o resultado vai aparecer. Tá bom? Meus amigos, hoje é um dia muito especial, não é? Nós estamos falando dos anúncios. Esse é um anúncio bom e eu faço com o maior carinho do mundo. Hoje tem a abertura aqui do nosso link para quem quer se inscrever no Uninamastê. Essa janela começou hoje de oportunidade. Se vocês querem fazer parte desse projeto lindo, venham. Estamos aguardando aqueles que entendem o projeto de braços abertos. Muita coisa boa te aguardando. Venha, teste. Se você não gostar, depois você sai. É tudo livre para você ter acesso a um monte de conhecimentos novos, mais profundos, e nos ajudar a ajudar, porque nós precisamos, sim, da sua ajuda para continuar ajudando um monte de instituições. Então, venha, se inscreva, conheça esse projeto lindo e transcenda ainda mais as mudanças aí na sua vida, para você ser ainda mais feliz. Tá bom? Estou te aguardando, com toda certeza. No mais, amigos queridos, um beijo grande no seu coração. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Baixe o aplicativo, hein? Para você não ficar sem as pílulas. E você já sabe, se quiser agradar todo mundo, acaba que não agrada a ninguém. E o que é pior, ainda vai negar a sua própria essência. Cuidado, hein? A vida está passando. Vai perder tempo aí com quem não merece esse processo todo, depois você vai se arrepender. Fiquem com Deus! Luz e paz! E você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve! E você já sabe, até muito, meus amigos, muito breve!